Tchau, tchau, boa noite, vai gerar o jaculo, deixa o likezão, compartilha naquele vídeo, aí você acabou de... Perenci no casmina. Otário pra caralho, é isso, passei já todo jogando esse joguinho aí, eu oi. Oi, Skull. É que eu tô aqui em casa com umas amigas minhas, bora tá aqui pra gente fazer uma fechinha. Opa, opa. Cê quer falar do joguinho, mas quer colar com os jogadores mais caros? Pro bem, um copo hoje, cair nesse faraíso, uma aventura tão louca no parque tão divertido. Rolê de carro, gol, pique, treino e sabaji, fazendo apenas o chocombo, vários que eu já fiz.